Neste vídeo vamos fazer uma introdução ao tema do capítulo 7 do programa, a concentração de empresas. Começamos por ver o que é uma concentração de empresas e como podemos classificar diferentes tipos de operações. Vamos também identificar as razões que levam as empresas a participar em concentrações. O controlo de concentrações é especialmente importante nos nossos dias devido à tendência para o crescimento dos níveis de concentração nas economias europeia e norte-americana. Veremos na parte final alguns aspectos desta tendência e suas possíveis implicações para o controlo de concentrações pelas autoridades de concorrência a nível mundial. Em que consiste uma concentração de empresas? Antes da operação, temos duas empresas distintas, Alfa e Beta. Alfa adquire a totalidade do capital social de Beta e passa a ter o controle da gestão desta última. Após a operação, deixámos de ter duas empresas e passámos a ter uma única empresa, a unidade económica formada por Alfa e Beta. A concentração de empresas é justamente a reunião de duas ou mais empresas ou de parte delas, anteriormente independentes uma da outra, sob controle unitário, independentemente da forma como é prosseguida. Em síntese, a concentração consiste na integração de duas unidades económicas independentes numa só entidade. Uma concentração de empresas provoca uma alteração duradoura da estrutura de mercado, razão pela qual existem regimes de controlo prévio destas transações. A maior parte das transações toma a forma de uma aquisição de controlo por uma ou mais empresas sobre outra empresa. O conceito inclui também as fusões. Neste caso, as empresas Alfa e Beta fundem-se, dando lugar a uma nova entidade jurídica, Alfa-Beta-SA. A capacidade de exercer uma influência determinante sobre outra entidade, chamamos de controlo, podendo este ser exercido através de qualquer meio apto a conferir esse poder a uma pessoa. Os exemplos que vamos dar nesta apresentação referem-se apenas à aquisição de controlo pela titularidade da totalidade ou da maioria do capital social. Na prática, o controlo pode ser adferido em função das circunstâncias de facto e de direito em que são adquiridos os meios de exercício de uma influência determinante sobre uma empresa. O controlo pode ser unitário, quando uma empresa controla outra, ou coletivo, quando duas ou mais empresas controlam uma terceira entidade. Neste primeiro exemplo, Alfa e Beta decidiram constituir uma nova entidade, Gamma, controlada em partes iguais pelas sociedades-mãe. Neste caso, nenhuma das sociedades-mãe pode exercer uma influência dominante sobre Gamma sem a cooperação da outra, quer Alfa, quer Beta, podem deste modo bloquear medidas com impacto no comportamento de Gamma. Esta última empresa constituirá então uma empresa comum ou joint venture entre Alfa e Beta. No segundo exemplo, Alfa controla Gamma e vende a Beta 50% das ações que detém em Gamma, criando assim uma situação de controlo conjunto. As operações de concentração podem ser classificadas em função dos seus impactos na estrutura do mercado. Começamos pelas concentrações horizontais, ou seja, pelas operações que envolvem empresas que concorrem no mesmo mercado. Neste caso, antes da concentração, temos quatro empresas concorrentes, duas com uma quota de 16,65% e outras duas com uma quota de 33,3% cada. Se Alfa e Beta se concentrarem, tal vai provocar uma alteração da estrutura da oferta com a redução do número de concorrentes de 4 para 3. Supondo que a nova entidade Alfa e Beta consegue somar a quota de mercado das empresas envolvidas, teremos então uma estrutura simétrica, detendo cada empresa um terço do mercado. Este fator pode, em determinadas circunstâncias, promover uma coordenação tácita entre os concorrentes remanescentes, levando, por exemplo, a uma subida de preços acima do nível que prevalecia antes da operação. Num cenário alternativo, a concentração envolve agora Delta e Gamma. Para além da redução do número de concorrentes, passamos a ter uma empresa, Delta e Gamma, com 66,6% do mercado, uma posição quatro vezes superior à dos restantes concorrentes. A preocupação suscitada por esta operação prende-se com o risco de criação de uma posição dominante. Se a pressão concorrencial exercida pelas restantes empresas for insuficiente, a nova entidade poderá assim adquirir ou reforçar o poder de mercado e aumentar os preços para um nível superior ao praticado antes da concentração. Vamos agora ver um exemplo de uma concentração vertical, ou seja, da integração numa mesma empresa de duas entidades que operam em níveis distintos da cadeia de valor. Neste exemplo, vamos usar a cadeia de valor de indústria cervejeira, onde temos os níveis da produção, da distribuição grossista, da distribuição retalhista e, por fim, dos consumidores. Vamos então analisar uma concentração entre empresas situadas nos dois primeiros níveis. Neste mercado, temos três produtores de cerveja que comercializam a sua produção através de dois grossistas. Se o produtor Delta adquirir o controle do grossista K, a nova entidade passa a estar verticalmente integrada nos dois níveis. Delta pode agora excluir os seus concorrentes do canal grossista representado por K. Como se pode ver neste exemplo, a mera possibilidade e a exclusão têm de ser aferida em função dos incentivos no mercado. Como a Delta apenas representa 66,6% das vendas de cerveja e a quota na distribuição de cerveja da K é de 80%, ao impedir o acesso dos restantes produtores à rede de distribuição da K, esta última pode perder quota de mercado a favor do grossista Pi, que passa a ser o único disponível para o esculamento da produção de Alfa e de Beta. Para que este cenário seja realista, será também preciso que, entre outros fatores, existam obstáculos à entrada no nível grossista. Caso contrário, os produtores Alfa e Beta podem reagir criando as suas próprias redes grossistas. A última categoria de concentrações envolve empresas situadas em mercados de produto ou em mercados geográficos distintos. São os chamados conglomerados. Para exemplificar, pensemos em dois mercados distintos, o da produção de cerveja e o de serviços de transporte aéreo. Neste caso, a cervejeira Delta adquire a transportadora aérea Lambda. Não existindo qualquer conexão entre estes dois mercados, estamos perante um conglomerado puro. Este tipo de concentrações surge fundamentalmente por uma questão de diversificação do risco empresarial, combinando numa mesma empresa atividades com ciclos económicos distintos. Assim, quando um determinado mercado está em crise, os resultados negativos da divisão que nele opera podem ser compensados pela rentabilidade de outras atividades em mercados em expansão. Alguns conglomerados podem suscitar preocupações concorrenciais, especialmente quando existe uma conexão entre os mercados, como sucede em mercados de produtos complementares. Voltando então aos produtores de cerveja, desta vez o produtor Delta vai adquirir uma empresa produtora de água mineral engarrafada. Neste caso, Delta passa agora a poder concorrer com os restantes produtores de cerveja de água mineral engarrafada, beneficiando da capacidade de alavancar a posição que detém ao nível da cerveja, para incentivar os hotéis, restaurantes e cafés a adquirir as águas produzidas por Lambda, em detrimento das águas dos seus concorrentes neste mercado. Vamos agora considerar brevemente as razões que levam as empresas a participar em processos de concentração. Uma primeira explicação consiste na decisão estratégica quanto a expandir a empresa através do crescimento orgânico, por exemplo, construindo uma nova fábrica com maior dimensão para aproveitar economias de escala, ou pela aquisição de outra empresa já existente. A concentração surge então como uma opção pela qual uma empresa pode aumentar a sua eficiência, aumentando a rentabilidade e tornando-se um concorrente mais forte nos mercados onde opera. A rentabilidade das empresas também pode aumentar caso elas consigam criar ou reforçar poder de mercado, ou seja, o poder de praticar de forma sustentada preços acima do nível concorrencial. Infelizmente, a concentração é uma boa via para conseguir esses objetivos anticoncurrenciais, daí a necessidade de um sistema de controle prévio, de modo a impedir que, pela concentração, se ponha em causa a concorrência efetiva nos mercados afetados. Em termos de valor, assistimos nas duas últimas décadas a um número impressionante de concentrações, envolvendo valores superiores ao produto interno bruto de países de média dimensão. Assim, olhando para algumas das maiores operações de sempre, podemos pensar no caso da concentração em 2008 de dois gigantes mundiais de indústria cervejeira, a Anheuser-Busch, InBev e a Saab-Miller. Em 2015, ocorreu a concentração de duas das maiores empresas do setor alimentar, a Kraft e a Heinz, num negócio com um valor total de 107 mil milhões de dólares. No mesmo ano, duas empresas do setor agroquímico, a Dow e a DuPont, ultrapassaram esse valor num negócio avaliado em 137 mil milhões de dólares. Recuando o ano 2000, antes do colapso da bolha das .com, a América Online, ou AOL, e a Time Warner concentraram-se num processo de integração dos serviços de acesso à internet com a produção de conteúdos. A concentração foi um enorme fracasso e a Time Warner acabaria por separar-se da AOL ao fim de uma década. Este movimento de concentração tem também envolvido empresas europeias, como é o caso de um mega negócio que juntou a Vodafone ao grupo alemão Mannesmann, num valor superior a 300 mil milhões de dólares. Como podemos ver neste gráfico, o valor agregado das concentrações ao longo destas últimas décadas tem um caráter cíclico, subindo nos períodos expansionistas e caindo abruptamente na sequência de crises económicas e financeiras. No gráfico são visíveis os efeitos do crash da bolha das .com entre 2000 e 2002 e a crise financeira do subprime com o ponto alto na falência da Lehman Brothers em 2008. Este gráfico mostra-nos agora o grau de concentração nos Estados Unidos por setores com e sem um ajustamento para participações cruzadas, ou seja, participações minoritárias em empresas que são concorrentes. Para melhor avaliar o colossal nível de concentração atingido, basta pensar que as autoridades de concorrência definem o mercado como muito concentrado quando este apresenta um índice Erfindahl-Irschmann, ou HHI, superior a 2.000 pontos e que o valor deste máximo deste índice é atingido quando o mercado é monopolizado, ou seja, 10.000 pontos. Neste gráfico podemos agora ver como os mercados norte-americanos de motores de pesquisa, telecomunicações móveis, televisão por subscrição, smartphones e redes sociais estão extremamente concentrados. O mesmo acontece com os mercados de correio expresso e de entrega de encomendas e o setor do transporte aéreo de passageiros. Esta tendência para a crescente concentração da economia norte-americana tem sido acompanhada por uma queda abrupta do número de casos em que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos interpôs ações para travar concentrações de empresas. Ao longo da última década, este nível tem-se mantido a menos notado do que se verificou nos anos da presidência Reagan. Por fim, podemos ver neste gráfico que nos Estados Unidos, entre 1996 e 2011, a oposição a concentrações só se tem registada em casos onde o número de concorrentes importantes após a operação é inferior a 4. Quando subsistem 5 concorrentes, só menos de 40% das concentrações sou objeto de uma proibição. Parece assim existir uma clara correlação entre os crescentes níveis de concentração e um certo lexismo por parte das autoridades de concorrência. Será que esta crítica é igualmente válida no contexto europeu e nacional? Esta é uma questão que merece ser discutida.